Oh, Pombão, no inverno ainda ganha, hein? No frio de menos 27 ainda ganha, hein, Pombão? Rafa! Diogo Rush, tudo bem? Mesmo no inverno, acho que o Londrina vai continuar ganhando. Ah, eu acho, viu? Porque o Paranense vai até quando? Vixe, vai até abril só. É, não vai ter tempo. Termina no comecinho de abril. Então? Vai ser na Série B mesmo, ou na Copa do Brasil, de repente. O inverno, né? Tipo, na época do inverno. É, viu? Mas é que é diferente, né, cara? Olha só o que aconteceu no passado. Paranaense, tum. Série B, quase na... Quase. Mas vamos lá, Rafael. Notícias do esporte a partir de agora. Vamos lá, a galera ganhou três dias para treinar, né, Diogão? O jogo foi sábado, voltaram para cá domingo, segunda, ontem, amanhã. Tudo para pegar o Atlético na quinta-feira. E é o que todo treinador sonha, né? Ter um espação bom para treinar. Com o Vinícius e o Trópio não é diferente. Três dias. Uma eternidade para quem joga futebol profissional no Brasil, né? Esse é o tempo que o Tubarão vai ter, total, de treinos até quinta. Jogo contra o Furacão, aqui em casa. Olha, é de se comemorar, viu? Afinal, na semana passada foram três jogos em sete dias. Deu nem para respirar, né, professor? É bem legal o calendário brasileiro, né, porque a gente tem que responder uma pergunta que eu tenho três dias, depois de basicamente dois meses, com um grupo completamente novo para mim, de jogadores, vindo de várias adversidades. Três dias é o tempo de recuperar um jogador, tentar focar em alguma coisa que o adversário tem e a gente, volta a dizer, vai aprendendo a jogar jogo. O Atlético-Paranense é um time completamente diferente dos outros dois, dos outros três, inclusive, e a gente vai moldando isso, né? O ideal é que realmente a gente possa ter um controle de jogo, quando nós tivemos no primeiro jogo, os outros não sofremos, assim, nenhum tipo de pressão, né? Foram também jogos controlados e que a gente possa, respeitando o Atlético, buscar a vitória. Nos últimos anos, o esquema de jogo preferido dos treinadores do Tubarão era o 4-3-3. Dois atacantes abertos pelas pontas e um centralizado. Esse ano, o índice Eutrópio está fazendo diferente. Parece que, pelo menos por enquanto, tem dado certo, né? O modelo de jogo, a distribuição em campo que a gente está colocando desde o início seria um 4-2-4 com variação para 4-4-2 defendendo, né? Em alguns momentos do jogo, quando se torna um pouco mais difícil, a gente tem a ajuda do Mossoró ali no meio campo. Então, é um sistema que eu já uso desde 2017, vem dando bons resultados e a gente espera seguir com esse modelo, com esse sistema durante a temporada. Jogo é na quinta-feira, tá, Diogão? A gente continua atualizando. Beleza. Então, espertinho aí, né? Espertinho. Vamos lá, Londrina. Rumo. Ah, na porrada, empurrado, não importa, mas ganha. Mas, assim, pezinho no chão também. Já ganhou, perdeu, sabe, né? Tchau, tchau.